O autor do gol do título do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. É assim, né Pedro Lucas? Que golaço, parabéns. Dormiu na noite de domingo? Muito obrigado. Foi difícil, foi difícil, mas consegui dormir. Lá por umas duas, três da manhã, ficou passando um filme, né? Mas consegui dormir sim. Pedrinho, e a comemoração? Malu, sua irmã, que joga no time Sub-18 das Gurias Coloradas, tem a mesma também. De onde que veio? Eu fiz por causa dela, na verdade, né? Ela gosta dessa comemoração, então eu fiz em homenagem a ela. Até porque elas vão disputar o título agora, quinta-feira, então foi uma homenagem a ela. E um pouquinho agora desse time do Internacional contigo. Tu foi muito pressionado pelos torcedores, pela imprensa, e agora sai esse gol, é no Aspirantes, mas dá o título sobre o Grêmio, uma volta por cima, assim. Não é uma volta por cima, você também está bem, mas é uma volta agora. É um gol importante, sim. É natural a cobrança da torcida, a cobrança da imprensa, eu acho que isso é natural. Eu também me cobro muito, me cobro muito para conseguir fazer gols, para conseguir ajudar a equipe. Como não vinha, talvez, fazendo da melhor forma possível, do jeito que eu gostaria, mas é natural também, esse Entravante vive desses momentos, de fazer gol, vive sem fazer gols. Mas gol importante, sim. Gol importante, gol de título, é aspirantes, mas todo mundo quer ganhar, ninguém entra no jogo para perder. Se tivesse perdido, seria cobrado, sim. Então, foi um gol muito importante. Pedro, eu estava dentro do campo, no jogo de ida, né? Onde o Grêmio deu uma pressionada no Internacional, da Silva e o Pênalti, e eu via muito a sua personalidade dentro de campo, cobrando o Eric, que estava um pouco nervoso, tu acalmando o time, levando para cima, e no segundo tempo, realmente, o Colorado melhorou. Essa tua personalidade, no aspirantes, ela vem para o profissional também? Ou quando o jovem vem para o profissional, ele tem que dar uma segurada? Eu acho que tem que achar o meio termo. A personalidade nossa, a gente não pode perder, de querer ajudar, de querer tentar resolver problemas, da melhor forma possível. Mas, aqui tem vários líderes também, os caras mais experientes, então a gente espera eles coordenarem, eles liderarem dentro de campo, a gente deixa para eles, mas também sem perder a nossa personalidade. Eu sei um cara que é o centroavante da minha pelada lá, toda segunda-feira, Yarlay, tu aprendeu muito. E agora, com quem que tu está aprendendo assim? Com o Yarlay, aprendi muito mesmo, a gente fez dois anos de trabalho aprimorar lá na base, e foi um cara que me ajudou muito, aprendi muito com ele, um cara que sabe demais, demais. E aqui a gente tenta aprender com todo mundo, um pouco, a gente pega as características principais de cada um, a gente vai tentando aprender, com o guerreiro, com o sobres, os caras da minha posição, com o trelles, com o próprio Caico, que é um auxiliar, que jogou muito também, e nos auxilia todo dia ali, está fazendo trabalho de finalização, de cruzamento, esse gol que eu fiz de cabeça, é um gol que eu trabalho muito, é uma das minhas características que eu tinha lá na base também, que eu consegui me caracterizar para fazer bastante gol de cabeça, aqui não vinha saindo, não tinha feito gol de cabeça esse ano ainda, e consegui sair no jogo mais importante, talvez, numa final da título, talvez seja o mais importante do ano. E daí tu faz o gol, numa final, o Cobalquim entra no time profissional, tu é um dos homens de confiança dele, o guerreiro vai ter mais convocações, tu se torna para nós, o reserva imediato, é agora a oportunidade do Pedro Lucas encarar esses três jogos também, e entrando devagarzinho para 2020 se solidificar? Acredito que eu venho fazendo meu trabalho, eu venho fazendo meu trabalho que nem eu vinha fazendo no começo do ano, como eu fiz após a lesão, como eu vim fazendo no aspirantes quando descia, com o Balquim sim a gente trabalha junto já há três, quatro anos, se conhece talvez há dez anos, desde a época do Juventude, então a gente tem um trabalho de longo tempo, mas ele ter subido aqui é uma oportunidade para ele, mas não quer dizer que eu vá jogar, ou que seja reserva imediata, estou fazendo meu trabalho, e vamos deixar para ele escalar, e quem sabe né? Como é que ele é assim? Mais paizão, mais cara de bronca, porque são personalidades diferentes né? Ele é um cara que tem um bom coração, um ser humano muito bom, que cuida bastante do grupo, está sempre em cima ajudando, é um cara muito inteligente também, de questões táticas, um cara que gosta de trabalhar bastante. Ô Pedro, para a gente encerrando assim, essa entrevista vai para YouTube, Facebook, vai se perder assim na nuvem, o que que tu falaria hoje, para o Pedro Lucas que daqui a dez anos, vai estar com aquela carreira nível mundial, e tem que ouvir um conselho, para o Pedro Lucas hoje em 2019? Eu acho que é trabalho, na fase boa trabalha, tu vai passar por fase ruim, continua trabalhando, trabalha até talvez mais, que no final sempre dá certo as coisas, para quem trabalha, para quem tem fé, para quem segue firme, com humildade sempre, em cima e o pé no chão. E agora, pai, mãe, família, tudo faceiro né? Filho campeão aspirantes, e irmão daqui a pouco campeã brasileira. Família sofre muito, mas está numa fase boa, está dando tudo certo assim, tomara que a mana também ganhe quinta-feira. Pedro, sucesso, boa viagem, tudo de bom. Obrigado, valeu. Esse, Pedro Lucas, Schweizer para você. Fica aí.